O tevismo transformando a vida da mulher ao lado do homem foi o lema da celebração dos 56 anos da criação do Dia da Mulher Pan-Africana. Educação e empoderamento da mulher, bem como a igualdade de gênero, foram os assuntos mais destacados na comemoração desta data. Uma das ações com muito enfoque é a educação. Temos estado a encorajar que a mulher, a rapariga principalmente, tenha acesso à educação. Nós queremos ocupar todos os setores, os setores que a nossa sociedade moçambicana ocupa. Portanto, nós queremos que a mulher esteja na educação como professora a partir do ensino primário até o ensino superior. Nós queremos que as mulheres nas forças armadas também conseguem entrar como soldados, cheguem até generais. A violência doméstica contra a mulher e a gravidez precoce também mereceram atenção nesta data. Para evitar que outros fatores como a violência, o consumo das drogas, o álcool, interfiram naquilo que é o dia a dia da rapariga. E também a questão das gravidezes precoces que muito nos preocupa. Temos estado a dar enfoque na educação, sobretanto, sobre aspectos de saúde sexual e reprodutiva. E temos estado também a encorajar que as mulheres, as mais adultas, participem na alfabetização, que é para que elas também tenham conhecimentos, portanto, tenham alguma formação profissional. Neste processo de transformação da vida da mulher, cabe ao homem. Abertar as suas mulheres para se sentirem livres na participação das atividades da mulher africana. Nós precisamos da colaboração dos homens, porque nós sozinhas não podemos fazer nada. Precisamos que os homens nos apoiem. O Dia da Mulher Pan-Africana foi instituído a 31 de julho de 1962, em Darsalan, na Tanzânia. Abertar as suas mulheres para se sentirem.